Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a disciplina de bioquímica metabólica. O que significa bioquímica metabólica? O que se estuda dentro dessa área? Qual a sua importância dentro do contexto dos cursos da saúde, da medicina, da educação física, nutrição, fisioterapia, entre outros que nós temos? Qual a importância da bioquímica metabólica? O que significa esse tema? Quais são as perguntas que nós podemos levantar e quais são as respostas que nós podemos encontrar? Bom, primeiro pessoal, é muito importante conceituar, entender o que significa bioquímica metabólica. Por isso, a introdução ao tema é fundamental para que nós possamos nortear os nossos estudos. Então, a bioquímica estuda as estruturas moleculares e os processos químicos. Só que essas estruturas e estes processos estão relacionados à vida, por isso, bio, de vida, química. Então, nada mais é do que a estrutura e todos os processamentos químicos que existem no nosso corpo relacionado à nossa vida. E a interação que existe do metabolismo energético vinculado à bioquímica. Por isso, bioquímica metabólica, como que nós utilizamos a nossa energia e como nós formamos energia, como nós transferimos energia, absorvemos energia e ainda, como que essas situações energéticas acontecem de formas muito particulares, como por exemplo, no jejum, no exercício físico, no fator alimentado. Tudo acontece quando você está estressado, quando você está doente. Tudo isso é totalmente diferente em situações como estas. Então, a vida, ela depende de reações bioquímicas. Então, ela se tornou uma linguagem praticamente que essencial, fundamental na área da saúde. Entender a bioquímica metabólica é fundamental para saber como o organismo reage às diversas situações do nosso dia a dia e como que nós utilizamos a nossa energia para executar as coisas da nossa vida. Como, por exemplo, um simples caminhar para ir ao trabalho, subir, descer de escada do seu prédio, jogar um futebolzinho lá no final de semana, fazer uma dança, uma aula de ginástica, como que isso acontece, então, de fato? Por isso que nós podemos fazer muitas perguntas e tentar encontrar respostas ao longo das nossas aulas. Como, por exemplo, do que o ser humano é composto? Se nós pensarmos em situações energéticas, o que o ser humano é composto? Quais são os componentes do corpo humano? O que isso tem a ver com a bioquímica? Será que tem diferença, por exemplo, se eu estiver bem hidratado, se eu estiver mal hidratado? O que acontece se eu fizer uma dieta mais rica em carboidratos, que são fornecedores de energia principais, ou em gorduras, ou em proteínas? O que acontece se eu fizer um exercício físico em jejum? Então, do que o corpo humano é composto? Como que essas reações químicas acontecem na unidade mais básica do nosso corpo, que é a célula, e na sua complexidade, que são os tecidos? Como que isso acontece? Como que uma célula gera energia para, por exemplo, nós falarmos, conversarmos, sorrirmos? Como que nós fazemos isso? Como ocorre o armazenamento e a transmissão celular? Como acontece, por exemplo, os processos químicos de uma refeição, e como você absorve o alimento em forma de energia e utiliza no seu dia a dia? De onde o corpo retira a energia para sobreviver? Por que é importante o sono, por exemplo? Por que é importante ser ativo fisicamente? Por que é importante se alimentar bem, ter um estilo de vida adequado? O que é que isso está relacionado com a sobrevivência? Então, são inúmeras perguntas que nós fazemos, essas são algumas perguntas exemplares, mas nós temos aí muitas outras para responder. Basicamente, nós temos que entender como o ser humano é composto e como ele utiliza a energia para o dia a dia. Ok? Bom, pessoal, é isso. Nós precisamos estudar logo de início os conceitos principais, básicos de metabolismo energético. Então, já que nós vamos falar bastante sobre metabolismo, e posteriormente falaremos sobre as fontes de energia do corpo humano, em situações tanto de repouso quanto de exercício, quanto de jejum ou situações especiais, outras situações especiais. Metabolismo. O que significa metabolismo? Metabolismo, pessoal, nada mais é do que o conjunto de reações químicas responsáveis pelos processos de síntese e degradação dos nutrientes de uma célula. Portanto, o metabolismo, para alguns autores, na verdade é dividido em catabolismo e dividido em anabolismo. O catabolismo é o processo de quebra, de catalisação, para fornecer energia. Então, ela parte do complexo para o simples. É uma degradação por reações que são consecutivas em produtos finais menores. Já o anabolismo é o contrário. É só lembrar do anabolizante. O que significa um processo anabólico? O que é anabolismo? É um processo de síntese, síntese de moléculas. Então, parte-se do simples para o complexo. São formações de macromoléculas, como proteínas, DNA, entre outros. Então, catabolismo, processo de degradação. Anabolismo, processo de síntese, regido pelo metabolismo energético. E quando nós falamos de energia propriamente dita, nós vamos falar de carboidratos, gorduras e proteínas, lipídios. Isso vai depender do autor da escrita. Pois eles, estes, chamados de macronutrientes, são os que possuem alto conteúdo energético e constituem fonte energética de compostos químicos que também fazem parte da construção das células. Então, pertencem tanto ao anabolismo quanto ao catabolismo. E os compostos seguem rotas metabólicas diferentes. O carboidrato, a gordura e a proteína seguem rotas diferentes. Podem ter algumas similaridades. Entretanto, as vias são, de um modo geral, bastante diferentes. São compostos essenciais para a nossa vida. Então, nós vamos olhar essa imagem aqui e perceber que, por exemplo, para o anabolismo, nós temos as moléculas precursoras disso tudo, os aminoácidos, os açúcares, ácidos graxos, bases nitrogenadas, para formar proteínas, polissacarídeos, lipídios e ácidos nucleicos. Já no catabolismo, é o contrário. Então, nós utilizamos, por exemplo, carboidratos, gorduras e proteínas que são degradados, catabolizando-se e tendo seus produtos finais. Vou dar um exemplo de cada um. Quando nós, por exemplo, praticamos um exercício físico e após o exercício físico nós precisamos de uma reposição energética com carboidratos e proteínas, por exemplo, esses carboidratos e essas proteínas vão ajudar a síntese de músculo, ou seja, a hipertrofia muscular esquelética, um processo de anabolismo. Catabolismo. Vamos pensar no próprio exercício. Quando você vai praticar um exercício, se você estiver bem alimentado, três a quatro horas previamente alimentado, o alimento que você ingeriu formará glicogênio muscular que vai ser utilizado no exercício físico formando glicose, formando energia. Se você utilizar aminoácidos no seu exercício físico, esses aminoácidos vão formar grupos aminas, como NH3, por exemplo, que vocês estão vendo na imagem. Então, pessoal, os processos de anabolismo e catabolismo, eles são fundamentais para a nossa sobrevivência, tanto em repouso, em exercício, em qualquer outra situação especial. Mas, professor, você não falou sobre as vitaminas e os minerais. É verdade, não falei. Porque as vitaminas e os minerais, eles são micronutrientes. Portanto, micronutrientes, eles não geram energia, eles não são energéticos, pessoal. Eles são estruturais reguladores. Agora, a base da nossa energia vem de carboidratos, gorduras e proteínas. E, basicamente, todos esses processos, tanto de anabolismo e catabolismo, são em virtude da geração de energia via ATP, adenosina trifosfato, que nós vamos falar na próxima aula. A oxidação de nutrientes para gerar ATP e os processos que requerem energia para ressíntese de ATP e o nosso corpo funcionar sempre à base de energia. E aí, posteriormente, nós vamos falar sobre todos os outros macronutrientes e as outras vias energéticas. Ok, pessoal? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tragam para a sala de aula.